O tradicional churrasco pode ficar mais salgado se a população não pesquisar o preço da carne bovina. Até o frango apresentou aumento. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. As carnes começaram nos primeiros dois meses de 2023 com o preço menor do varejo que vinha tendo no ano passado. Na semana passada, o Procon de Três Lagos apresentou uma pesquisa de preço em 29 estabelecimentos. E os preços variam de corte. Mesmo assim, o consumidor não está tão animado. Antigamente, Três Lagos era um lugar que a carne era mais barata. O pessoal de Andradina, Ilha Solteira, Caxilha da região vinha comprar aqui. Hoje em dia, parece que está até mais caro que o estado de São Paulo. Não sei o que acontece. Está mais caro. Caro. Muito. E aí, como é que faz para pôr a carne na mesa? É difícil, né? Depois da cesta básica, agora é a carne que também apresenta um aumento. A carne bovina apresenta uma variação de 27,5%. O frango chega a 150%. Tradicional no churrasco, a alcatra, por exemplo, foi encontrada em Três Lagos pelo preço mais baixo de R$ 37,80. E o mais alto, R$ 52. A costela, outra carne bem consumida, pode ser encontrada por R$ 19,90, o mais barato, e a mais cara, por R$ 24,90. O vigilante José Chagas fica atento nas promoções para comprar com o melhor preço. Pesquisar nos mercados todos, um por um, se possível, se tiver condições, procurar no mercado, um por um. Não tem outra saída. Se não pesquisar e ficar atento às promoções do dia, vai pagar mais caro. E nessa procura pelo melhor preço, vale tudo. Até grupo de WhatsApp, como faz a Aline. Não, eu compro sempre quando está na promoção. Eu fico pesquisando, a gente tem um grupo no WhatsApp de mercados. Então eles vão postando os tabloides. Aí onde eu vejo que está na promoção, a gente busca, às vezes compensa. Quando é uma emergência, o preço que está, você pega. Mas caso contrário, a gente vai pesquisar. E de acordo com o economista Michel Constantino, as pessoas devem ficar atentas nos preços dos produtos alimentícios. Isso porque os alimentos são os primeiros a ser impactados com a inflação. Olhando a inflação como um todo, a gente tem realmente um cenário de aumento do preço dos produtos. A inflação dos produtos, principalmente da alimentação, a tendência, olhando o relatório Focus do Banco Central, é que tenha ainda mais aumentos. Pelo menos até o meio do ano você tem esses aumentos. E é importante, o consumidor, para cuidar do bolso, tem que realmente olhar os produtos que são da época, principalmente frutas e verduras. Esses produtos são mais baratos. E produtos que não estão no momento de produção maior, de oferta maior, eles são mais caros. Então você tem que deixar um pouco de lado e comprar os produtos da época que a gente chama. Então a tendência é que a cesta de consumo continue aumentando aos poucos. Uma estabilização, talvez, no meio do ano, tem muita incerteza por trás disso, principalmente da política econômica. Mas o consumidor deve o quê? Fazer uma procura para os produtos mais baratos, produtos da época e também a estratégia, aquela estratégia de negociação.